Muito bem, você está bebendo agora uma matéria especial feita pelo Daniel Zucman. Comentário, são os polêmicos MCs Mirins. E nós do Pânico levamos ele pra ter um dia de criança. Vamos ver como é que ficou? Tá muito bacana. Assista aí. Publicou no Facebook que odeia recalcada. Comentou com as amigas que não vai com a minha cara. Descrito como diva, tendo você como fã. Cuidado pra não curtir. Vem querer meu Instagram. E toda vez que eu passo... Pode parar de cantar o seu funk que a gente não quer escutar agora. Hoje nós no Pânico temos uma matéria muito especial sobre esse universo. Então a gente vai descobrir nesta matéria as gírias do funk, quem que participa desse universo. E o melhor disso, nós vamos entrevistar o funk Mirim. Essa molecada que canta o funk. O que você mais gosta do funk? A letra da música ou a batida? A batida. Ela é espetacular, é a mulher, a cama chuta. Em cima do palco ela mantém boa conduta. A letra do funk eu acho meio pobre. Tem algumas que são muito legais, é um funk mais antigo. Agora os novos estão começando a ver lá atrás os funkeiros bons do Rio de Janeiro. A letra da música é o maior barato e te perguntar. A letra da música é o maior barato e te perguntar. MC Lowe. Qual é a maior visualização que você tem no YouTube? É, 44 milhões de visualizações. A música? Nova Ia Vem que tem. No camarote ela dança pra mim. No camarote ela mexe. Ui! Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae. Esse clipe mostra a mudança da minha vida, entendeu? Como eu trabalhava antes, né? Que eu cortava cabelo e tal. E de repente eu comecei a comprar meus carros. Hoje só pra humilhar, turma, quanto você ganha por show? Pode falar, senão depois eu não posso aumentar. Isso é verdade. Tem funkeiro que custa 60, 70 mil reais o cachê dos caras. Isso pra cantar 20 minutos, 25 minutos, né? Fazendo dois, três shows numa noite. Você se lembra na semana passada quem que a gente entrevistou? MC Melody. É, ela é muito boa, eu gosto de você, viu? Uma garotinha bem criança que se envolveu numa polêmica com o Ministério Público por alguns vídeos que causaram na internet. E agora a pegada do funk milim. Rapaziada, já tá vindo força total no funk. Você deixaria seu filho cantar o funk pra ele, não? Deixo ele cantar o funk, mas deixei ele cantar o funk certo. Que eu mesmo vou fazer as músicas pra ele cantar. E qual que é o funk errado? Ah, o funk errado é o funk que incentiva a roubar, é o funk que incentiva a matar, fazendo uns bagulho que não tem nada a ver. O funk é alegria, o funk é curtição e diversão. Depois desse belo rolê no baile em funk, tamo na Quebrada, Zona Norte. A gente veio conhecer o universo dos funks Mirim. Então vamos ver essa molecada que canta funk e vamos ver qual que é a deles. Quem que é esse mano aí? Esse que é o pai da Melody. Você também tem duas filhas, são muito famosas. Sim. MC Melody e MC Bela. Ó! Melody Bela. Quando que vocês começaram a cantar funk? Então, minhas filhas desde pequenininhas, que ela tem mostrado um talento pra música e tal. Depois do tempo que eu entrei no funk, a Bela começou a cantar uns funk, né? No começo era com o meu pai, depois nós começamos a ver aquele key e assim foi. Quando que vocês descobriram que vocês tinham a capacidade de cantar? Que não é nada fácil cantar. Mas cantava, ele gravou. Aí deu certo. O primeiro vídeo que eu coloquei dela da música Fale Bem ou Fale Mal, coloquei era 9 horas da noite, 21 horas. Quando foi no outro dia, mais ou menos umas 11 horas da manhã, quando eu abri o Facebook, tinha 1 milhão e 100 mil. Mas foi retirado, por causa de justiça essas coisinhas. O clipe é ela tocando violão e ela dançando. A música é uma música simples, né? Não fala palavrão. Mas eu acho que o meu maior erro mesmo, né? Que eu não vi na hora, foi deixar ela usar uma roupinha que tenha um bojo, entendeu? Mesmo que você não teve a intenção, acabou acontecendo várias coisas com a sua filha que não foram legais. A pior delas foi quando ela foi dançar, fazendo quadradinho de 8 num show, não foi isso? Eu fui fazer um show de matinê perto de casa. Ela começou a brincar no camarim com a irmã. As pessoas que estavam em volta, pô, chama ela pra dançar uma música com você. Aí eu acho que aquele momento eu me deixei levar. Tipo, eu não pensei, poxa, isso não pode, meu, minha filha tem 8 anos. Resumindo, foi uma bela cagada. É verdade, veio o processo até do Japão? Sim, veio o processo de fora, né? Praticamente, meio que acabei com a minha carreira, né? Então agora é uma parada mais pop. Você mudou a linha até a roupa. Mudei tudo. Prepara que as meninas poderosas estão chegando. Se toca esse som que tá na mão, tá pegando. Por que vocês não falam do universo de vocês? Boneca, amarelinha. Tá me matando já essa coisa, viu? Por quê? Eu não gosto de cantar, mas eu não gosto de cantar essas coisinhas de bebê. Quantos anos você tem? Oito. Você? Dez, eu falei uns glicianos. Vocês são bebês. Vocês são bebês. Eu não sou adolescente. Sou pré-adolescente. Quero agradecer muito a entrevista de vocês, mas nós teremos uma surpresa pra vocês duas. Daqui a pouco vamos apresentar um lugar que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, onde estamos agora? No seu lindo apartamento de luxo na varanda gourmet? Não. A gente tá numa roda gigante. Num parque de diversão. Por quê? Porque hoje a gente veio passear. Combinei sete vezes a cabeça com você. A gente tá aqui em cima na roda gigante. É, porque a gente hoje veio trazer os fãs mirim pra ter um dia de criança. Hoje eles vão vivenciar um rolê de criança, né? Ó, que palavra bonita. Aí sim, hein, Babi? Estamos nesse parque de diversão com duas celebridades que representam, que têm atitude. MC Pikachu e MC Brinquedo. Ai, 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 ai. Massa suas palavras, parça. Eu mesmo, sou malandrão, filha. Você é malandrão, truta. E aí? E aí, Pikachu? Vai falar nada, não? Oh! Tava no Flux, a vistei a Babi no grau, sabe o que ela quer? Pão, 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 no céu tem pão, pão. Primeiro eu gostaria que você ensinasse pra Babi, porque eu sou do rolê, eu sou da quebrada de Higienópolis, então eu sei todas as gírias do bagulho. Por exemplo, o que é Flux? Flux é o baile funk, boncadão. Você pode ensinar alguma outra gíria que você sabe, parque? Do quê? Do movimento do funk, pá. Não. Obrigado. Qual foi a primeira música sua que estourou? Boquinha de aparelho. Tu vai lamber, tu vai dar beijo, tu vai p*** com essa boquinha de aparelho. Bem poética, inclusive. Por que MC Brinquedo? Sei lá, porque, sei lá, eu sou brincalhão, tá ligado? Não sou malandrão, falou, mano. Por que Pikachu, mano? É do desenho mesmo? Porque eu assistia muito Pokémon, né? Quantas vezes por semana vocês trampam? Ah, não sei, mano. É muito trampo. Chega a ser quantas horas, Pikachu? Por quê? Tudo bom? E aí? Beleza? Valeu. Falou. Qual é o vídeo seu que tem mais visualização no YouTube? Mestre suas palavras. Quanto? Sei lá, uns 100 milhão por aí. Que louco, tio. Mestre suas palavras, passo. Eu sou malandrão. É verdade que você é fã do Justin Bieber? Sou. Gay! Dele e do Chris Brown. É mesmo? Sabe alguma música do Chris Brown? Sei não. Então tá bom. Dá um tapão na minha cara, baby. Ah, não, não vou fazer. Dá um tapinha, só tapa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sua novinha é profissional. Ela tenta gostar hoje. Eu queria que você cantasse a sua música e você faz o beatbox. A novinha... Calma aí, parce. É o beat certo. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça. Sua que ela gosta. Roça. Faço, faço pela aquela. Faço, faço pela aquela. Faço, faço. Vocês sabem que vocês estão aqui pra ter um dia diferente da vida de vocês. Não é baile funk, não é trampo. É um rolê onde vocês vão se divertir. Um dia, num parque de diversão, com os funkeiros mirins. Alô, o Tineu de Taboraí? Alô, Léo? Emerson Legão? Uma lambida para você. Chegou o momento da gente pirar o cabeção, entrar no bagulho. Como é que vocês estão se sentindo agora? Tá com medo, mano? Não, levanta a cabeça. Levanta a cabeça aí, parça. Nossa, velho. Que que é isso, cara? Eu não sabia que era assim, não. Levanta. E aí, ô Pikachu, tá com medo? Ô, levanta a cabeça, brinquedo. Brinquedo. Fala alguma coisa. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal também, velho. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Ele tá mostrando o rosto, o Pikachu. Ô Pikachu, manda ele mostrar o rosto, mano. Meu parque, começa com as palavras, mano. Não, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais, parou. Ele vai vomitar, meu. Ele vai vomitar, meu. Ele vai vomitar. Ele vai vomitar. Socorro. Eu vou vomitar. Dá uma bagunça, cara. Gostou? Não, não gostei, não. Vamos ver como é que tá a Babi agora, junto com a MC Melody. Dani, a gente não vai conseguir ir no barco Vicky, porque lá é muito pesado pra gente. A gente tem medo, né? É. Então a gente decidiu vir aqui no Elefantinho que voa. Putz. Você gosta desse brinquedo? Ué. É legal, né? Ai, ai, não. Não faz isso. Só mais uma pra dar uma relaxada. Mais uma de Lefantinho. Mais uma? Não, não, ele vai vomitar. Para, ele vai vomitar. Queria agradecer o pânico de ter trazido nós aqui pra dar um pião, porque nós não temos muito tempo, porque é muito serviço. Estamos juntos. Só que nela. Não quero agradecer nada, não, entendeu? Maluco, filho, tá mergulhado. Ai, a gente vai vomitar. Já tá da ninjou. Vamos lá. Acabou. Então vai vir aqui, gente. Espera aqui, ó. Você é esperto, hein? Tchau, tchau. Ó, cuidado, não bate na tia. Eu tô em desvantagem aqui, ó. Nossa, eu sou muito boa no volante, ó. Como é que eu vou, amiga? Não sei, amiga. Eu acho que eu já tô um pouco velha. Tá aí. Pera aí. Acabou a ficha? Difícil. Tá louca. Sou malandrão, falou, mãe? Ah, não. Ai, menino. Nossa, ô. Eu não sei se eu tô aqui, eu não sabia disso. Você foi tomar vários sacodes. Ai, 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 ai. Ai, minhas costelas. Nossa, eu bati na cabeça. Eu quero saber se vocês estão se divertindo muito. Muito! Só quero falar uma coisa pra vocês duas. Nós teremos um grande desafio ainda neste parque. Eu quero ver se vocês são corajosas. Você tá com o meu áudio, amiga? Lascou, viu? Vou te avisar. Cadê a segurança, moça? Tá tudo certo aqui, né? Eu acho que você vai passar mal. Divertido! Ai! Ai, 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 Ah! Ah! Oh! 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 Meu Deus! Ai! Ai, a rabinha! Ai, eu vou vomitar! Ai, chega! Pelo amor de Deus! Não! Não! Chega aí! Ai, meu Deus! Vai bater na cadeira! Chega, né? Acabou! Acabou! De novo, de novo, de novo! Obrigada, moço do céu! Você é tudo que eu esperava era a minha vida! Nossa! Eu vou vomitar, eu acho! Muito bem! Vocês deram todo esse rolê no parque, mas faltou apenas um brinquedo! Montanha russa! Montanha russa! A gente vai andar de montanha russa! E a gente vai tomar sorvete! A gente não! Vocês duas! Já andou de montanha russa? Já uma vez! Mas vocês nunca foram com sorvete? Não! Então, agora, duas garotinhas cantando funk e tomando sorvete! Valendo a partir de agora! É o desafio do Pânico pela primeira vez, Babi! Olha só! Uma montanha russa e tomando um sorvete! Sorvetão! Vai lá! Canta aí, Melody! Agora chora! Tá cantando agora! Agora é tarde! Não há de mais implorar! Agora é tarde! Não há de mais implorar! Ah! 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 Não consigo! Ela jogou fora! O amor que eu te dei Vamos lá, chegada Vocês não param Que cara é essa? Eu só quero sorvete no chão Uma salva de palmas Uma salva nada Agora chegou o momento De MC Brinquedo e MC Pikachu E aí, preparados ou não? Não, não, não Tá com medo? Por que brinquedo? Brinquedo Tem que lamber o sorvete cantar Ai meu Deus Avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer? Passando sorvete na cara Segura, segura É a descida É a descida E aí, e aí mano? Eu queria pra vocês contassem qual foi a emoção. Quero agradecer todo o pânico e a última coisa. Nossa! Nossa! Aqui é um sorvete, hein? Aqui, ó. Gostaram do dia de vocês? Sim! Até semana que vem. Não, não, não. Tem uma surpresa agora pra vocês dois. Que surpresa, gente. Agora é a vez da Babi e deles. Nós não vamos afinar aqui. Eu acho que não tem a necessidade. Você tá com medo, né? Tô. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí! Vê se tá fechado aqui. É, meu, não tá fechado não. Enche o negócio assim, ó. Enche o máximo que você conseguir. Eu não vou conseguir que essa... 3, 2, 1, 4. Não pega o meu pânico, não! Chegou o momento. Ai, não! Pra que fazer isso daqui, cara? Vai se ferrar bonitinho. Nossa, já caiu uma... Já caiu agora. Pega, enche, enche. 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 Enche aqui assim, ó. Enche o negócio. É agora que você tem que colocar. Não é pra você comer agora, animal. É que tem que ser agora assim, ó. É que tem que ser agora. Tem que comer. Uh! 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 ه! Caiu na minha roupinhaque. Caiu! Caiu! 요 All shedpado. P we Por quem!? É como é que foi aí? Como é que foi? Gostou? Não Mãe, a gente encerra essa matéria Até o mil que vem Pode encerrar, Babi Encerra Não, eu vou me imitar, é sério É isso aí, galera Até semana que vem Muito legal essa matéria Um abraço para a molecada Os MCs mirins Boa